Pessoa, estou aqui mais uma vez Só que eu quase fiz login na outra conta Mas sem querer, ia criar uma conta de convidado O convite já foi Tive de erros, problemas Mas estou de volta Mano Eu acho que agora está tudo em português Português ou Brasil Eu estava no mundo desse nome No inglês ouço não é entendida Mas eu pensei que... Né? Modificar alguma coisa Só que não modifica Eu não troco de idioma Que idioma tu tem que colocar no inglês e relogar no outro Eu não vou fazer isso Talvez eu faça Mas não É isso Então vamos embora Vou ver o tempo Nada 10 cento Obrigado Zara Pessoa Já que dia 23 de nove Eu não sorri Ninguém muda Eu tô É isso Eu vou pular aqui É isso Eu vou pular aqui Eu vou até dia Eu vou até dia 14 do 10 Eu vou até dia 14 do 10 Eu não sei se eu deixo a música Eu corto essa música Mas eu vou deixar essa música É hora de nos reunir E não vou colocar DPI E não vou colocar DPI não Vou ver se tá tirando Mudando as coisas Eu vou até dia É isso Eu vou até dia É isso Eu vou até dia melhor olha como é que eu to ruim mano 500 não sei o que 900 menino 60 Eita bagulho First blood Socorro Abati Socorro 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 Double kill Aí é estilo É estilo Valeu Hello O dedinho trabando Ele corre Para Que se derrubar aqui Onde é esse pessoal Onde é esse pessoal Onde é esse pessoal Onde é que ele Onde é ele Valeu! First blood Double kill, triple kill Ai, coca, poma E aí Que mentira, véi Que mentira, véi Que burrada é essa? Mas enfim Boa noite Que... Capa cagada Imagina juntos Purgatória Beleza E aí Boa, véi Outra partida, meu parceiro Outra partida Eu só vou tentar começar que eu esqueci essas pessoas Essas pessoas não falam nada Um... Oh... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?